Como é bom encontrar um lugar assim? Fábrica de enxovais e presentes é uma loja que vai deixar sua casa linda. E nessa semana, promoção de Natal, pra arrasar em 4 pagamentos. No ato, 30 a 60 e 90 dias, ou então com 10% de desconto à vista, você tem vários enxovais. Tem enxoval de bebê com tecido importado, 100% algodão, várias estampas diferentes, estampas bonitas, um capricho na confecção aqui, e tudo a preço de fábrica. Você tem vários kits. Esse aqui chama atenção, né? Todo branco com tecido importado, olha o brasão bordado, em dourado. Vale a pena você conferir aqui na fábrica de enxovais e presentes toda essa linha muito bonita. Eu vou passar preço pra você. Esse enxoval aqui, ó, 14 peças de casal, gente. São duas estampas na promoção, 4 pagamentos de R$ 36, preço de fábrica. Tem mais aqui, um enxoval 8 peças, também de casal, tem várias estampas pra você escolher. Olha, é um presentão, hein? Aqui saindo por 4 pagamentos de R$ 16, você já imaginou? Tem short doll, tem camisola, tem vários tipos de toalhas também, com bordado, sem bordado. Tem enxoval pra sua casa inteira, pra você presentear com muito bom gosto. Aqui é um local que tem estacionamento, tem manobrista, tem segurança. Você pode pagar também com qualquer cartão de crédito e a promoção vai até sexta, dia 27, tá? Segunda a sexta horário, das 8 até as 18 horas. Sábado e domingo, eles ficam das 10 até as 18. Rua Gago Coutinho, 196, esquina com a Dom João V, aqui na Lapa. Fica pertinho do Mercado da Lapa. E o telefone 0800 124040. Quatro vezes no ato, 30, 60, 90 dias, 10% de desconto à vista. Eu vou passar pra você o restante. Já dei o telefone? Já dei, né? Vou repetir, 0800 124040, tá? Aqui é fábrica de enxovais e presentes. Um preço ótimo pra você deixar sua casa maravilhosa.